É o seguinte, tem uma coisa que nós temos que endereçar. Please welcome to the demo stage, Leon Martins and Nilsa Moreto. Hello everyone. Thank you to Samsung for inviting us back to Unpacked. Teve um anúncio importante de uma empresa aí, de um celular novo, sabe? Global. E foi a primeira vez que eles chamaram algum influenciador pra estar no palco durante um evento desse tipo. Foi a primeira vez também que chamaram um brasileiro? Duas primeiras vezes? Então assim... Talvez tenham ficado muito bem. A gente participou do lançamento das 10. Mais sobre isso no Cadê a Chave, link na descrição. Se inscreve lá para receber os vídeos dos bastidores dessa aventura toda. Mas agora, Nilsa. Mas agora, Nilsa. É pra isso que a gente tá aqui. Mas agora, Nilsa. Na verdade era proibendo, mas pra isso também. Galaxy S10 e Galaxy S10 Plus. Tem também o Galaxy S10e. A gente vai falar dele daqui a pouco. Mas a coisa mais legal é a campanha que a Samsung tá fazendo pra promover o S10. Que é o Unnotch Your Phone. É pra você tirar o notch do telefone. Porque aí revela a tela. Aí ele não tem entalhe, tá? Ele não tem. Não tem. E essa é uma das características mais interessantes da linha S10. É que na frente você vai encontrar só esse recorte da câmera. O resto é tela. Nada atrapalha a sua visão. O resto é tudo tela. Mas eu sei a coisa da qual todo mundo tá falando. A quantidade de câmeras que esse celular tem. O S10 Plus tem cinco câmeras. Duas na frente, três atrás. O S10 tem uma na frente e três atrás. E essas câmeras aqui são impressionantes. Por quê? Você pode tirar foto em três distâncias focais diferentes. E agora tem uma câmera ultra grande angular. É uma câmera telephoto de 12 megapixels. Uma câmera grande angular de 12 megapixels também. E uma câmera ultra grande angular de 16 megapixels. Essa é a câmera feita pra você que vai vlogar com o seu celular. Funciona em vídeo também. Funciona mais ou menos assim. Pensa que você tá fazendo um vlog. Essa daqui é a câmera normal do celular. Todo celular tem. Mas você pode mudar também pra grande angular. E aí mostra muito mais coisa. O que é muito legal. Mas você também pode mudar pra telephoto. Se você quiser que... Sei lá, mostrar uns poros seus. Eu não sei. Volta pra grande angular. Pronto. É isso aí. E na frente também ele tem uma câmera de selfie de 10 megapixels. Quer dizer que você pode filmar em 4K com ela. O S10 Plus tem duas câmeras na frente em vez de uma. Mas a segunda câmera é só pra ajudar com percepção de profundidade. É pra fazer aquele modo retrato. O S10 tem uma câmera só. Vai ter modo retrato. Só que aqui o modo retrato vai ser todo feito por software. Enquanto aqui ele tem o apoio de hardware da segunda câmera também. E além disso o S10 tem um monte de coisa de inteligência artificial pra te ajudar a tirar uma foto melhor. Tem um modo muito doido. Que eles pegaram 100 milhões de fotos e mandaram a inteligência artificial analisar. Aí baseado nisso eles identificaram o que que é uma foto boa. E o celular te ajuda a tirar essa foto. Te manda colocar a câmera em determinado lugar pra você tirar uma foto boa. Sabe aquele negócio de regra de 4 terços? Essas coisas que você aprende em fotografia e tal. O celular calcula pra você. O celular calcula e você te coloca no lugar certo. Com a bola de fotografia. A prova de idiotas. A prova de idiotas, cara. E se tem uma pessoa que é idiota na hora de tirar foto... Tem muita gente. Eu incluído, tá? E existe outra coisa que tomou o meu coração, Nilce. Cê tá vendo o leitor de digital nele? Cê tá vendo o leitor digital em algum lugar nesse celular aqui na frente, aqui atrás? Tem em algum lugar? Não tem. Onde é que fica? Debaixo da tela, tá? Debaixo da tela, tá bom? Ela fica debaixo da tela. Já existe celular com essa coisa de digital debaixo da tela. Só que essa daqui é uma tecnologia nova e muito mais rápida, que é tipo ultrassônica. De fato, eles usam ultrassom pra mapear a digital do seu dedo e ler a sua digital. Brasil, 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 Brasil. Mas aqui a gente só tem duas cores, do Galaxy S10 Plus e do Galaxy S10. Mas tem muito mais, tá? A gente viu quais são? Vimos. Claro. A gente tá filmando isso agora com o S10. Eu tô aqui num centro de experimentação que a Samsung montou com todas as cores do S10 e todos os modelos. Menos esse daqui que eu acho que é o carvão ou algo do tipo, que a Nilce tá usando agora. Desse lado a gente tem o S10 Plus. A Nilce gostou muito desse aqui, ó. Que cor é essa? Laranja? Rosa? Salmão. Salmão. Pink. E aqui desse lado a gente tem o S10 e também o S10i. E eu achei muito legal do S10i, eu espero que eu esteja pegando o verde de fato. Que eles fizeram na cor do Br... Acho que esse é o preto, Leon. Esse é o verde. O que eles fizeram na cor do Brasil? Tem verde e amarelo. Esse daqui eu tenho certeza que eles fizeram pensando nos brasileiros. Qual a diferença do S10i pros outros modelos da linha S10? Ele tem uma câmera menos atrás, não tem a câmera telephoto, mas tem a câmera mais importante na minha opinião. Que é a ultra grande regular, vocês estão vendo ela agora. É com ela que a gente tá filmando. Ele também não tem a digital debaixo da tela, que você destrava desse jeito. A digital dele fica no botão aqui do lado. E a tela dele também não é curva, a tela é plana. Mas pra algumas pessoas isso até é um Plus, tem gente que prefere assim. E além disso a bateria dele é um pouco menor que a do S10. Mas tipo, o processador é o mesmo, a tela é de AMOLED. Esse daqui é um pacote muito bom, tá? E um amarelinho e toque de Brasil, não é mesmo? Celular moleque, né? Falou, coração. Celular garoto aqui, ó. Mas agora é hora de ficar em pé e deixar a luz aqui do lado com a iluminação toda errada. Eu tenho que demonstrar uma coisa, é o Power Share. Que é o compartilhamento de energia por indução. Sabe aquele negócio de carregamento sem fio que você tem no seu celular? E se seu celular carregasse outras coisas sem fio? É assim, tem sempre aquele seu coleguinha que não carrega o celular dele, né? Aí você liga o compartilhamento de energia, você coloca o seu celular aqui. E coloca o do coleguinha em cima. Ou o esposo. E ele começa a carregar, tá? Esse celular aqui tá carregando esse. Mas por que esse Power Share é tão interessante? Olha a aplicação dele. Você pode ligar ele e pensa que você tem, sei lá, um smartwatch da Samsung, que tipo, tá com a bateria acabando. Aí você vem e coloca ele aqui. E você carrega o seu smartwatch, se eu fiz tudo certo. Sim. Tá carregando. Olha que coisa. Você carrega no celular. Fenomenal isso, não tem cabos. Você transforma o seu celular numa base de carregamento sem fio pros seus outros acessórios. Você precisa de um negócio de carregamento sem fio pra viagem? Usa o seu celular. E a memória? Você vai falar da memória ou falo eu? Ela começa com 128GB, com suporte pra cartão micro SD de 512. E vai até 1TB. Então, em teoria, você pode ter um celular de 1TB, com um cartão micro SD de 512, você tem um celular de 1TB e meio. 1TB e meio. 1TB e meio? Acho que meu notebook não tem isso. Meu notebook tem 1TB? E 12GB de RAM também. Ele chega a 12GB de RAM. Então, esse daqui é um celular sensacional. E pra gente é mais especial, porque a gente tava lá. É histórico. A gente tava lá, tá? Mas então, galera, esse daqui foi um vídeo patrocinado pela Samsung. Eu queria muito agradecer eles por terem trazido a gente aqui pra São Francisco, por terem dado a oportunidade de a gente participar do lançamento do Galaxy S10. Muito obrigado a todo mundo da Samsung Brasil, que deu apoio pra gente, que lutou por isso. Eu sei que essa foi tanto uma vitória nossa quanto de vocês. Muito obrigado. Vamos pôr na água? É, chegou esse momento, né? E tem uma outra função dele, que ele é resistente à água, né Nilce? É verdade. A gente tem que demonstrar isso também, né? Eu acho importante. É, eu também. Todo mundo sabe, mas é sempre legal. Não, tem gente que quer que mostre. Deixa eu ligar um pouquinho quente aqui pra ficar confortável pra eles, tá? Olha isso. Adeus. Adeus, meus amigos. Adeus, meus amigos. Isso é água molhada, tá? Bem molhada, sabe? Eles são resistentes à água. Você quer lavar seu celular? Passar sabãozinho? Não, aí você quer lavar, ó. Você quer lavar, você pega um sabãozinho assim, ó. Aí você... Né? Aí você dá aquela lavadinha. Você tá lavando ele? Não, é assim... É vantagem que você pode fazer pra galera aí que gosta de higiene. Isso é uma vantagem. Aí você tira a água, ó. Tá novinho. Tá? Tá funcionando, ó. Mas às vezes fica encebado mesmo, é boa. A gente tá fuzendo com o dedo molhado. Eu espero que vocês tenham gostado. Façam todos muito bem, porque eu estou passando bem também. Porque ontem eu tava assim no lançamento do Galaxy S10. Eu vou viver com isso agora, beleza? Muito obrigado por acompanhar. Não esqueça de largar o seu joinha aí embaixo. Se inscreva no canal se você não tiver inscrito ainda. Eu acho que eu vejo vocês na próxima. Tchau. Tchau.